Bem, essa é a Júlia. A Júlia era uma garota muito feliz, vivia no interior de uma cidade americana e gostava de se divertir, como todo mundo faz, vindo de uma família de média classe, mas bem estruturada. A Júlia, ela trabalhava em um escritório, onde ela tinha um chefe chamado Marcos. O Marcos era um grande empresário de nome no ramo. Bom, no seu trabalho, ela gostava do que fazia, mas às vezes ela pagava um alto preço, porque o seu chefe vivia contactando ela, incomodando ela com algumas mensagens da qual ela não gostava. E sempre que possível, ela ia curtir, tomar seu banho de rio, ali onde ela morava, no interior de uma cidadezinha dos Estados Unidos. Júlia passava uma tarde muito agradável aquele dia, mas ela não sabia o que esperava ela no final da tarde. Entre fotos e sorrisos, as amigas tiveram que ir, e ela ficou sozinha. Mas estava ficando muito tarde, e a amiga dela já tinha ido embora. Bom, era um lugar tão tranquilo, tão bonito de se ver, que ela parou para observar os pássaros. Com os pés nas águas, ela ainda curtia aquele entardecer que acalmava tanto ela. Mas parecia que alguma coisa não estava certa. Algo estava muito misterioso naquele dia. E ela percebeu que tinha alguém chegando. Estava tarde. E ela percebeu que alguém se aproximava. Alguém estava andando em direção ao lago. Mas quem é? Quem está aí que eu não consigo... saber? Quem sabia que eu estava aqui? Teria alguém seguido a Júlia? Quem é esse homem? Ninguém nunca mais soube do paradeiro de Júlia. Naquele dia, ela deu o seu último mergulho. Às vezes, tudo que nós temos é aquele último dia. Para alguns, é o último dia. Para outros, é apenas mais um que recomeça. No dia seguinte, no escritório, estava tudo ok. Marcos estava trabalhando como se nada tivesse acontecido. Ele fica sabendo que Júlia não veio trabalhar. E parece que algo na sua consciência o acusa. Parece que... Algo em Marcos... Estava fazendo ele se arrepender. Marcos teria seguido Júlia? A gente talvez nunca saiba. Mas a grande verdade é que... Júlia recebia mensagens. Qual era o teor dessas mensagens? Bom... Se você gosta dessas histórias, já se inscreve aqui no canal e nos ajude. Venha fazer parte desse time.